1, 2, 1, 2, 3, 4 Zé Carrapato nunca foi samistanato Sempre que arriscava um verso era aquela confusão Seu improviso era mais que um desatato Suas dimas o maltrato para manchar a tradição E nos terrenos construiu fama de chato Numa certa ocasião Desafiou para o duelo o sargento genipado Que era o grande pensador da região Zé Carrapato nunca foi samistanato Sempre que arriscava um verso era aquela confusão Seu improviso era mais que um desatato Suas dimas o maltrato para manchar a tradição E nos terrenos construiu fama de chato Numa certa ocasião Desafiou para o duelo o malandro literato Que era o grande pensador da região Zé Carrapato abusou da sorte E recebeu uma lição no arco No improviso só dança que pode Que não pode ser a bruma Depois é sequer mais fraco E nesse dia ele tomou juízo Desistiu do improviso Com o bom pandeiro Na quarta-feira ele foi com o instrumento E atrasou o andamento No pagode do salveiro Zé Carrapato nunca foi super esparado Sempre que arriscava um verso era aquela confusão Seu improviso era mais que um desatato Suas dimas o maltrato para manchar a tradição E nos terrenos construiu fama de chato Mas saiu do animado Numa certa ocasião Desafiou para o duelo o sargento Geni Pavo Que era o grande pensador da região Zé Carrapato abusou da sorte E recebeu uma lição no arco No improviso só versar que pode Quem não pode ser a bruma e reconhece que é mais fraco E nesse dia ele tomou juízo Desistiu do improviso Com o bom pandeiro Na quarta-feira ele foi com o instrumento E atrasou o andamento No pagode da surda Na quarta-feira ele foi com o instrumento E atrasou o andamento No pagode do salveiro Na quarta-feira ele foi com o instrumento Você quer na vida Do rato? É isso mesmo?